Ei, será que você é obediente? Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Vulcão Souza e venho aqui para falar de um assunto que é muito difícil entre nós. Será que a gente é obediente? Será que não é muito fácil a gente ler a Palavra de Deus, a gente abrir a Bíblia, mas a gente, na hora de fazer, a gente não ser igual à hora de ler? Então, meus queridos, eu queria falar de uma passagem que está em Êxodo, capítulo 17. Isso aqui muitos conhecem essa passagem, vocês lembram? Existia um inimigo, Amalek, e ele ia contra o povo de Deus que tinha acabado de sair do Egito. Então, Moisés diz assim, eu vou subir naquele monte, Arão e Ur iam junto com ele. E você, Josué, você vai lutar com esse povo. Arma o exército, bota uma espada na mão de cada um, porque vocês vão guerrear. E vocês lembram dessa passagem? Moisés vai subir no monte, e em um certo momento, enquanto ele levantava as mãos, o povo vencia a guerra. Mas Moisés cansou, os braços deles cansaram. E quando cansou, então Arão e Ur colocaram uma pedra, colocaram Moisés sentado, e ambos seguraram o braço dele para cima, e o povo derrotou aquele povo de Amalek. Até aí. Meus amados, isso aqui é tão forte, é tão lindo. Porque até esse momento, a figura de Josué, ela era desconhecida. Josué vai aparecer aqui, e Moisés chega para ele e diz, você vai guerrear. Mas para a gente que está apenas lendo essa passagem, a gente acha assim, ah, ótimo, Moisés ali, a figura do intercessor, está intercessando na oração, e aquele povo todo vai guerrear, e aí vai vencer o melhor. O cenário você está esquecendo. Aquele povo era escravo. Um povo escravo que saiu do Egito, e a mente ainda era de escravo. Era um povo que só sabia mexer com tijolo, com barro, com palha. E ali estava diante de um exército altamente treinado para a guerra. Então Amalek, ele pensou o quê? É um bando de escravo. É um bando de pessoas que não sabem nem segurar uma espada. Se fosse nos dias de hoje, só sabem segurar uma enxada, só sabem fazer agricultura, e eles querem vir guerrear contra nós, vamos para cima, que a gente vai destruir todos eles. Aí eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, Moisés, ele chama Josué e diz assim, vocês vão guerrear contra esse povo. Imaginou se o seu pastor, se o seu líder que Deus colocou, fala algo assim para você, o que você responderia hoje? Você ia olhar as circunstâncias, provavelmente, e dizer assim, não, eu não sou louco de lá, eu vou morrer. Josué, não. Tem um segredo aí, Josué obedeceu. Ele obedeceu. E ao invés de tijolo nas mãos, ao invés de barro nas mãos, ao invés de um pau nas mãos, eles estavam, cada um, com a espada nas mãos, porque obedeceram. Obedeceram a um comando do pastor deles. E nesse momento, a palavra diz que quando Moisés levantava os braços, eles iam ganhando. Como isso é possível? Aquele povo partiu para cima e ia matar, ia estraçalhar o povo de Deus. Mas de repente, quando as mãos estavam levantadas, o povo de Deus era possuído por algo que eles nem imaginavam. E nisso, eles venciam a guerra. E eu te pergunto, o que é isso? O que aconteceu naquele momento? Algo chamado unção de Deus. Moisés liberou uma unção quando ele levantou as mãos. E o povo era possuído por uma unção. E estraçalhava os inimigos. Quando os braços de Moisés cansavam, aquela unção saía. Você lembra o que eu perguntei? Você é obediente? Amados, Deus está sempre tratando a nossa obediência. Porque o maior sinal de fé é a obediência. Lembra quando ele plantou tantas flores, tantos frutos, tantas comidas, tudo tinha no jardim. E apenas uma árvore, ele disse, não toque. E o povo dele, no caso Adão, desobedeceu. Desobedeceu, a mulher comeu do fruto, ofereceu para o homem Adão e ele também comeu. E perderam aquela intimidade que tinham com Deus. A gente não precisa entender. A gente não precisa entender que a guerra ali, aos olhos humanos, está impossível. Que essa doença não tem cura. A gente não precisa entender, mas a gente precisa obedecer. Eu gostaria que vocês pensassem, se quiserem colocar nos comentários, coloca aí. Me diga uma só pessoa na Bíblia que não saiu vitoriosa e que obedeceu. Me diga uma só pessoa que obedeceu ao Senhor e não saiu vitoriosa. Em toda a Bíblia. O centurião, ele vai lá para Jesus e diz assim, olha, eu tenho um servo e tudo que eu mando, os servos obedecem. Então, se o Senhor der um comando aí, os seus servos vão obedecer e o meu servo em casa ficará curado. E Jesus disse, eu nunca vi fé tão grande em toda Jerusalém. Jesus Cristo estava associando fé à obediência. Quando você obedece, é o maior sinal de fé que você pode dar a Deus. Vou trazer uma passagem aqui no Novo Testamento para ligar com essa passagem do Antigo, para vocês não acharem que isso é só no Antigo Testamento. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, vai falar uma passagem que muitos querem rasgar da Bíblia. Muitos que dizem assim, não, eu sou a igreja, não, eu sirvo somente a Cristo, é a Jesus que eu devo satisfação, não devo satisfação a mais ninguém, eu não preciso congregar. E aí, Jesus vai dizer assim, leia lá, clica lá. Vai dizer assim, obedeçam a seus pastores e eu digo mais, e se sujeitem a eles e façam isso com alegria, porque eles vão de prestar contas a mim sobre todos vocês. Ei, você que não tem o chamado de ser pastor, você só vai prestar conta de sua vida, mas os pastores, seus líderes, prestarão contas da vida deles e também das suas. Quantos obedecem e se sujeitam a seus pastores, a seus líderes? Poucos. A gente tinha uma igreja, antigamente, muito legalista, uma igreja cheia de doutrinas, ainda existem hoje. E, de repente, hoje a gente tem uma igreja mais alivada, uma igreja que entendeu o que é a graça, uma igreja que a gente pode cantar, a gente pode dançar, a gente pode se expressar, mas, antigamente, nessa igreja legalista, o povo obedecia mais. E, nos dias de hoje, eu faço essa pergunta. Você tem obedecido a seu pastor? E mais, você tem se sujeitado a ele? Pois, se você obedecer, as mãos dele estarão levantadas, intercedendo por ti. E a unção que vem de Deus, através dele, sim, através dele, fará a vitória acontecer em sua vida. Porque, em toda a Bíblia, não há quem obedecesse que não saiu vitorioso, assim também é em sua vida. Não há quem obedeça que não saia vitorioso. aprenda isso. A obediência, a submissão, é o maior sinal de fé que você pode dar a Jesus Cristo. Amém? Clique aí no link, faça os nossos cursos e compartilhe esse vídeo para atingir mais vidas. O dom do entendimento é um dom de Deus. O conhecimento é a pérola mais importante que pode haver nessa vida. Shalom, meus amados. Até o próximo vídeo. Fiquem em paz.